Música Ae, que da hora, que da hora, dois moleques bravos nas rimas, primeira vez que vão se enfrentar, batalha inédita, que bom que tá sendo aqui, fico feliz, e mano, o que começa? Pode pedir, pode pedir. O que é que tá fazendo? Uou, com esse clássico aí, Lauro começa, 30 segundos! É só o zinho mais pesado da tribo que incendia em sua batalha! Meu Deus! Você é batalha! Meu Deus! É só o zinho mais pesado da tribo que incendia em sua batalha! Meu Deus! Você é batalha! Meu Deus! O style simples que há ninguém ilude, sem problema em começar, porque eu tenho atitude, sempre tive atitude, meu guerreiro! Enquanto uns vem pra surfar no hype, o Lauro é sempre pioneiro! Enquanto eu sou pioneiro e sou o primeiro, diante das minhas ideias você fica prisioneiro! Você pode até tentar sair desse círculo, mas quando você tentar, mano, eu te exponho ao ridículo! E ridiculamente você tenta ter tua levada, mas diante dessa câmera reduzo a nada, nada! Você volta ao pé e você volta pra essência, e não vai responder porque você não é referência! Mas pode ser um dia, quem sabe ouça o conselho e haja com mais sabedoria! Mas saiba, isso é um dia, mas não nesse dia! Oooooooooooooooooooooooooooooooo! Você falou que você não sabe nada, vai deixar! E aí, mano? Falou e disse alguém! Qual é, JP? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Amassa! Ha! 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 O JP faz os versos pesados e nunca oprime! Sabe que eu nunca vou me contentar com esse regime! Mas cê disse que eu não vou ser, então não subestime! Pois eu ser referencional não é você que define! Então avala, né? Define na sua lata, cê tá ligado? Mano, que eu chego mudando flow, eu já faço Joe! Mano, cê ficou, olhou, cê falou, uou! Como eu faço, mano? Você sabe aqui, você sabe, mano, que eu já cheguei! Eu vim de Guarulhos, eu tô em baleri! Tô batendo o cara que tá de LA! Então agora, mano, cê tá até delay! Quando cê rima, mano, na hora! Já cê sabe que esse assunto é rima! JP faz a rima e eu vi a bora! Sabe por quê? O ar dessa fita você não vai absorver! Muito fácil ser o seu pioneiro! Eu quero ver, mano, você manter! Porque criar algo todo mundo cria! Tá ligado que cê não desenrola! Eu quero ver cê manter uma batalha! Porque se eu fizer, eu crio uma agora! Nossa porra! Demoniado! Lauro atacou! JP respondeu, ok? Votação, plateia do chat, vocês decidem! Ok? Vamo lá! Trinta segundos, um minuto pra definir, pra eu não vou arrotar! Com a cara do Lauro, velho! Eu também, mano! Nossa, pegou o lavaroto, tá na vira! Alô, tá na vira! Se pegaram aqui! Dá pra postar na notícia aí de vocês! Mano, é que vem tirou álcool em gelo e desagua bem também! Faz o... Ae, galera! Vamo chamar o Magneto aí pra definir quem levou o primeiro! Segundo a visão dele! JP, segundo Magneto! Levou o primeiro! E a plateia foi com o JP! 1 a 0! Terminou! Começa! Moleque Zica! Vai que vai! Yeah! Uh! 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 Mata ele! Mata ele! Mata ele! Yeah! 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 Uh! 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 He doesn't! He he ating, Uh! 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 30 de respostas! 30 segundos! Matar ele! Matar ele! É atravessar o tabuleiro inteiro E agora eu mostro pra todo mundo o quanto você é fuleiro Sabe porque você é fuleiro? E só um iludido Então eu derrubo as duas torres desse bispo corrompido Porque sou árabe E derrubo a torre e tenho experiência E agora eu venho mandando a minha fluência O flow é legal Mas eu não deliro O que importa não é se você manobra a arma Mas se tu acerta o tiro Você entendeu a referência que eu fiz Eu acho que agora né Se eu fiquei feliz Um salve pros irmãos e um salve pro Alva Muitos anos de estrada O beat travou, mas aqui muita vida salva Você disse que eu tenho que manter E veio me questionar Hoje eu to rumo a minha terceira VDA Eita Que round meus amigos É disso que o Brasil gosta É disso que eu to falando Vamos lá segundo round na casa Feijó! Cadê meu mano Feijó? Opa, 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 opa Eita danado! Quem levou o segundo Feijó? Mano que round hein velho! Fala! Sem sobra de dúvida eu quero ver sangue Eu quero o terceiro round Seja ouvindo aqui Seja ouvindo aqui né Feijó pode continuar gritando aí Que a gente ouve no fone do Bob É isso mesmo Terceiro round segundo Feijó A galera do chat pediu o terceiro também Então vamos lá Para o ímpar, para o ímpar Não faz isso Para o ímpar Seja ouvindo aqui O desdibit é muito bom É foda, é muito demonstrante Bate e volta dois versus quatro vezes Chuva de Pog pro terceiro round É o desdibit mesmo É a desdibit mesmo É o desdibit É a desdibit, tá? Vai, beijo Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Gostei da sua rima, ela foi atmosférica Mas você sabe que o seu fatarito deixou toda a galera histérica Mas você sabe por que seu raciocínio é redondo e é esférica E minha referência nunca vai ser arma poluco da sua lúcia bélica Lúcia bélica, você falou de arma, agora não entendi o teu termo Você que voltou a falar de arma, você vai rimar ou fazer propaganda pro governo? Ah, ele cria um novo movimento, no sentimento Batalha de Pinhais tem seis anos, o que você fala? A gente tá fazendo há muito tempo Tá fazendo há muito tempo da hora, meu mano Você sabe que isso é verdade Assim como você, eu não tô, só que por mim Tô pela minha cidade, eu não falei de arma Você falou de arma e não é pro governo, puta que pariu Se eu não falo de arma, realmente é para o governo, só que um estudante Eu poderia citar várias armas nesse itinerário Poderia citar infinitos, pois existem infinitos gêneros literários Você sabe o que é isso? A arma, irmão, é você que define O problema é você achar que a arma é só aquilo que usam quando alguém te oprime Você sabe por quê? Que os meus direitos nessa bola eu vou cobrar até decade Foda-se se é iliterário, meu povo não nasceu com a se manter nas grades Você tá entendendo aqui a visão? Você tá ligado o que agora refere? Porque é liberdade pro seu irmão Eu sou o JPJL É legal a ideologia É legal, tenho que concordar com você Só que você esqueceu que isso aqui é uma batalha Eu te ataquei, você tem que responder Você esqueceu que isso é uma batalha E por isso agora acende seu nível Por isso que eu incentivo a leitura Porque é pra criar as grades invisíveis Eu tô respondendo, tô me defendendo Você sabe que você não manca Minha resposta aqui é defesa Sabe por quê que você se espanca? O JP vai chegando na rima Só pra matar a sua alma branca Isso é defesa, caso você não saiba O Tite ganhou uma Libertadores na retranca Na rima branca, ele ganhou uma Libertadores tranquilão Mas falhou quando chegou na hora de ir pra COBE representar toda a nação Mas é só pra mim Porque você é burro no aprendizado Uma dica, hein Dunga É hora de ficar calado É hora de ficar calado É um minuto, consequência de papo Uma burra de chão é o Dota E a E a U Que que é isso, melhor round da noite Sem sobra de dúvidas Que round, meus amigos Mano do céu, mano do céu Galera do chat Estavam nas suas mãos Quer dizer, agora É no clicar aí do mouse No clicar do touchscreen Que você decide quem levou essa batalha Um minuto, bora E aí Cadê meu mano, Magneto Porra, aí é foda, hein Fudeu, Mag E aí Porra, mano Que batalha foi essa, caralho Tá impressionado aqui Tá impressionado aqui, Magneto Porra, mano Quarta-feira O Lauro vai pra aí, hein Vai, porra Aí é foda, mano E aí Tipo assim Mano Parabéns pros dois MCs Tá ligado Que vieram muito Eu achei que já era O Lauro vai pra aí, mano O Lauro vai voando demais Tá ligado Então, mano Pela finalização Meu voto é do Lauro Tá ligado Beleza A plateia Foi com o Lauro O Magneto aqui Resumindo Ele falou que, mano Parabéns pros dois Foi uma trocação Do começo ao fim Mas por conta Da finalização Lauro Ok Próxima fase Primeiro finaliza da noite Que batalha, meus amigos Muitas palmas pro JFK, galera Que batalha, meu irmão